o vídeo vou fazer mais outra parte né porque os cachorros ficam revirando o lixo da gente então eu não posso dar uma cesta básica mas eu posso ajudar um cachorrinho eu tenho um saco de razão aqui né e eles grandão meu cachorrinho come pouco né então não dá para ele comer tudo então eu vou ajudar um cachorrinho de rua né não só para ganhar like não só mas também para fazer uma boa ação não posso doar uma cesta básica mas eu posso ajudar pelo menos um cachorrinho né porque estou ajudando o cachorrinho estou ajudando o ser humano também porque o ser humano deixa o cachorrinho na rua porque não tem condições de criar né então vamos lá eu cortei essa garrafa eu vou levar água aqui a água e aqui tá aí o primeiro cachorrinho que a gente achar eu vou entregar para eles e aí eu trouxe uma comidinha para ele é uma ração ele gostou da ração e um pouquinho de água também cortei uma garrafa e coloquei água isso aqui é de todos que eu mais fico contente ele tá magrinho ó tava precisando mesmo tá magrinho o bichinho coitado bichinho é fêmea parece que eu tava observando as pessoas abandonam mais os cachorros que tava abandonando a maioria deles é fêmea o pessoal abandona mais cachorro fêmea é um dos três que e aí eu trouxe água para ele água e somzinho comeu tudo